Oi, tudo bem contigo? Eu sou a Vitória Zatoni e esse é mais um videozinho das minhas visitas pelos brechós, bazares e feiras de segunda mão em Buenos Aires. Hoje o nosso passeio é pela Galeria 5ª Avenida. Esse lugar, conhecido como um shopping de brechós, está localizado na Avenida Santa Fé, número 1270, no centro de Buenos Aires, Argentina. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 10h às 20h. Então, já pelas primeiras imagens, vocês puderam perceber que parecem um shopping mesmo, é uma galeria, né? Então, são várias lojinhas com vários brechós, enfim, você pode ir lá, dar uma boa garimpada, tem, pelo que eu me lembro, são três andares, acho que são três andares de galeria, que tem um subsolozinho ali que eu já vou mostrar pra vocês, com várias opções. Tem até um lugar pra você fazer tatuagem, que eu não cheguei a mostrar, mas é nessa vibe aí que vocês estão vendo, ó. Esse era um brechó só de acessórios, óculos, colar, bolsinhas, inclusive me apaixonei por essa daí, ó, que eu vou dar o zoom agora. Olha que coisa mais bonitinha, toda cheia de bordadinho, assim, com uns paetes que pareciam de metal. E aí, ó, vocês vão encontrar muito isso, ó, essas plaquinhas, perguntar no local tal. E aí, ficam expostos, na verdade, nesse local, as peças, né, ficam expostas. E aí, você vai nos locais apropriados, que os donos estão, acho que eles têm mais de uma loja, né, parece. E aí, você pergunta que eles abrem pra você, ou fornecem pra você as peças. Aí, ó, era a parte de baixo do pequeno subsolo que eu falei. E tinha esse brechó aí, que tava fechado, mas que parecia muito legal. Era o local 52, mas aí na porta você vai ver, ó, você encontra lá, local 52. Estamos atendendo o local 6 e 8, no centro da galeria. Então, você vai lá, pergunta e tal, que daí a pessoa vem abrir pra você, né, dependendo da peça que você gostou. Já fui ali pro meio da galeria, então, nesse local 6 e 8, e já achei algumas ofertas, ó. 2.500, esse é o Star, 2.500 pesos, que na cotação que eu peguei no dia, tava dando mais ou menos uns 15 reais, tá? Então, não assustem, não é 2.500 reais, é 2.500 pesos. E aí, a gente vai fazendo a conversão, o vídeo todo. Ó lá, eles de novo, os casacões de pele, muita pele, muito couro, né, nos brechós e bazares da Argentina, que eu já falei pra vocês nos vídeos anteriores. Inclusive, se você não assistiu aos vídeos anteriores, já temos duas visitas a dois locais diferentes, que eu já fui anteriormente em Buenos Aires. Acompanha essa viagem, que ela tá tudo! Cada lugar mais legal que o outro, com garimpos mais legais que os outros. Ó, essa bota aqui maravilhosa, bem western mesmo. Número 36, um número a mais que o meu. Lindíssima, só faltando uma leve higienizadinha, hidratadinha no couro. E aí, muita coisa legal por aí, muita mesmo, ó. Vocês veem que até os cabides estão super abarrotados. Eu nem falei, né, mas aquela bota tava saindo por mais ou menos uns 40, 45 reais. Ó, esse tênis novinho também, super novo. Eu não me lembro, acho que eu não perguntei o preço dele, não cheguei a perguntar o preço. Mas a maioria dos calçados tava nessa faixa de preço, tudo de couro, né? A gente tem que lembrar que raramente na Argentina a gente encontra couro fake. A maioria tudo de couro genuíno mesmo. Aí, ó, a área dos masculinos era bem vasta, tinha bastante coisa no masculino. Ali naquela parte de baixo que eu encontrei algumas plataformas, e nossa, as argentinas usam muito plataformas. Eu adoro, eu sou a louca da plataforma também. Eu adoro um bom salto tratorado. Faz muito o meu estilo, olha só esse tênis, bastante plataforma, né? A área dos masculinos tava bem legal. O Stefan tava dando uma olhada nas calças, que são as paixões dele. Ele adora uma boa calça vintage. Essa da Leves, ó, ele tinha gostado assim. Mas eu falei pra ele que eu achava que ia ficar pequena. Por 15 mil da Leves, que dava mais ou menos uns 100 reais. Achei um pouco alto pelas condições que ela tava, mas a gente sabe o quanto é difícil achar calça e roupa no geral, né? No masculino. Esse casaco maravilhoso também, 95 mil, que dava mais ou menos uns 600 reais. Alto, mas ele era muito bom em qualidade. Seguindo um pouco mais, a gente viu ali uma prateleira cheia de tênis na entrada desse brechó, o que já comecei a ficar doida aí já do início. Porque vocês vão ver que aí tem muito tênis legal. No geral, nessa galeria, tá? Não só nesse brechó, mas na galeria toda. Se você estiver buscando tênis legal, você vai ver que tem muita coisa. Obviamente que entrei nessa loja e fui olhar as coisas ali na parte de dentro, porque eu vi que tinham vários All Stars, alguns Nikes. Ó, esse All Star tava bom, só faltava dar uma colada ali embaixo no solado que tava soltando, que eu já ensinei aqui no canal também como fazer. E aí, várias marcas, até alguns sem marcas conhecidas e outros, no geral, com as marcas mais hypadas. Aí, ó, a plataforma de novo, como elas usam plataforma por lá. Então, fui caçando, né, fazendo o famoso garimpo que é sobre isso e já encontrei o quê? Mais um Air Force, lindão, agora no tamanho 36. Levei ele pra minha mãe, de presentinho, e ele saiu, hum, 15 reais. Mãe, se você estiver vendo esse vídeo, finge que você não ouviu, tapa a orelha aí, porque foi presente. Mas é isso. Quinzão, né? Valeu a pena. Seguindo um pouco mais à frente da galeria, já fazendo a curvinha ali, ó, tinham várias coisas legais também nesses brechós. Um mais legal que o outro, ó. Eu vim dali, que é a parte da entrada, que você desce aquela escada. E aí, seguindo pro outro lado, a gente já acha mais algumas lojinhas. Eu fiquei apaixonada nessa, que era uma inspiração da UGG, que ela tava por mais ou menos uns 40 reais, que dava 6 mil pesos, né? Tava mais ou menos uns 40 reais. E aí, tinham várias botas ali. E aí, a gente já achou mais oferta, ó, mil, dois mil e três mil. Que dava 6, 12 e 18 reais, mais ou menos, na cotação do dia. Então, tinham várias peças legais, uns blazers, por um precinho, né? Ó, achei até essa daí, uma jaqueta de couro mesmo, genuíno. Não sei se ela era masculina, feminina, enfim. Ela tava nessa área ali das promoções. Também tinha uma etiqueta ali de 10 mil, mas eu acho que ela tava saindo na promoção mesmo por ela estar ali naquela arara. E aí, tinham outras, ó. Várias outras peças, com as etiquetinhas ali. Era a área de promoções mesmo. E eu gostei muito desse brechó. Já vou mostrar pra vocês, ó. Local 23. Tinham vários tênis, várias botas. Pra quem tá procurando masculino, esse é o lugar. Tinha feminino também, tá? Mas masculino, tinha cada coisa. Olha essa jaqueta, ela era vintage. Ele me disse que o ano era de 1994. Maravilhosa, né? Tem outras duas. Tinham outras duas. E tava saindo algo como 35 mil pesos, que dava mais ou menos uns 300 reais. Ela tava impecável. E as outras duas que eu logo vou mostrar também, que eram do mesmo ano, estavam impecáveis. Aí, alguns casacões. Eu já fui logo numa calça de couro, que eu tava buscando uma calça de couro pra mim. Acabei não encontrando nessa viagem. Essa daí, ó, eu achei que ela ficou pequena e com a cintura um pouco baixa. Mas era linda também, por 11 mil. Que dá mais ou menos uns 70 reais. Aí, virando ela, ó. Pra você ver, ela tinha um couro mais levinho, assim, que eu gosto bastante. Olha as outras coisas penduradas. Que lindo aquele casacão de oncinha. Um macacão ali também, meio de operário, que eu acho muito style. Pra quem conseguir segurar um look com ele, eu acho muito show. Vários jeans maravilhosos. Uma jaqueta mais linda do que a outra. Ó, os preços. Na faixa de 100, 120, 130, a depender se tivesse pele por dentro. Que eu acho um preço super válido pra peças masculinas e grandes, assim, em ótimas condições. Já lavadinhas. Tudo aí, bem lavadinho. Ó, as jaquetas que eu falei. Também outras cores. As vintages, maravilhosas. Stefan Feliz, que achou uma leves... Gente, impecável essa leves que ele levou. Sério, de verdade. Saiu por 70 reais. E olha o estilo desse jeans. Grosso, vintage, gramatura alta. Impecável. E aí, eu vou deixar com vocês o contatinho que ele me passou o cartão. Um amor de pessoa, rapaz, que atendeu a gente. E ele disse que eles atendem pela internet também. Só tirar o print e acessar por lá. Aí, seguindo mais um pouco, nesse outro brechó. Que o que me chamou atenção era a calça de couro que tava na frente, ó. Essa tinha já o gancho bem alto. A cintura bem alta, que já me chama mais atenção. Eu cheguei a provar ela, mas ela ficou muito pequena pra mim. Não chegou nem a fechar. Eu acho que ela era um 34. E aí, mais uma jaqueta de aviador maravilhosa. Essa também tava por 500, 600, mais ou menos. Pelo material e toda de pelo por dentro, né? Toda de couro e pelinho por dentro. Aí, tinham várias jaquetas, bombers, enfim. Algumas race jackets. Todas muito diferentes. E também nessa faixa de 80 até 200 reais. A depender da marca e do estilo da jaqueta. E por falar em estilo, eu fiquei apaixonada nessa puffer. Olha que jaqueta diferente. Só que eu provei ela e ela ficou muito grandona pra mim. Eu fiquei me sentindo uma astronauta mesmo. Acabei não levando. Ela tava saindo por 100 reais. E essa é da North Face. Que a gente sabe, né? Que essa marca é caríssima. Toda cheia de pelinho por dentro. Ela era dupla face. Ela tava saindo mais ou menos uns 300 reais. Essa é da Ferrari, ó. Que é uma race jacket. Pra quem gosta. Nossa, essas saíram super, né? Em trend ultimamente. Eu tô vendo muita gente usando essas jaquetas assim. Sinceramente, não faz o meu estilo. Mas entendo o estilo. A gente olhou ali pra ver se tinha preço. Não tinha. Mas eu acredito que estivesse nessa mesma faixa de preço de todas as outras. Aí, muita coisa de time e tal. E essas causas super diferentonas que a gente achou. Que estavam fazendo ali o adorno na vitrine. É nesse sentido que eu falo mesmo que o garimpo na Argentina é muito diferente do Brasil. Pelas peças e pela peculiaridade que a gente encontra em cada loja. Subindo já ali pro outro andar que eu falei pra vocês. Tinham outras opções também. E aí, chegando nesse brechó, eu já encontrei logo de cara essa arara com uma Louis Vuitton ali na frente. Gente, sinceramente, eu não sei se ela era ou não era original. Ela tava muito bonita. O couro com certeza era couro mesmo, genuíno. Mas pela parte de dentro, eu acho que ela não era original. Tava por R$13.500, que saía R$70. Seguindo um pouco mais, olha essa vitrine. Sério, de babá. A grande maioria dos tênis aí, por R$80, R$50, R$30. A depender da marca e do estado de conservação. Muita coisa legal por aí. Eu, sinceramente, fiquei doida, principalmente com os tênis. Dá uma olhada. Mais uma vitrine, ó. Essa daí já com alguns modelos a mais de Nike. E também no masculino. Mas olha, assim, o quanto eles estavam novos por esse preço, tá? Essa faixa de preços que eu falei pra vocês. Olha esses adidas e tal. Perfeito, né? Muita coisa diferente. E muita coisa valendo a pena pelo estado de conservação. E aí, já te convencia a colocar no roteiro de viagem? Essa foi a minha visita pela Galeria Quinta Avenida. E esse é o momento de você já ir deixando o teu like. Aquele likeão saboroso que me ajuda demais. Se inscrever aí pra você não perder os próximos vídeos das visitas nos brechós pelo mundo. E a gente se vê no próximo. Beijo!